Alex Maranhão de novo, outra vez Ednei, olha a batida por um, bola pra fora É tiro de meta pra ele, contra Diego Ivo, linda bola em cima dele, caiu, não foi nada, a arbitragem tá dando só esquentar, é uma Mercedes contra o Mauílias, olha a caneta que ele dá no Diego Ivo Vem cruzamento pra área do Alex Maranhão, Ana, não, dominou, Ana, fica com ela, Rodrigo Viana Abriu pedindo o Leonan, é pra ele, Leonan, condição é legal, vem cruzamento, bola pra Rafael Costa Gol Leonan levantou a cabeça, falou, faz aí Rafael Costa, ele cabeceou como manda o figurino, bola no chão Impossível do Renan fazer a defesa, o Botafogo está na frente Um pra o Alex Maranhão, levanta a meta, marca no penalti Gol De fazer o Rodrigo Viana de novo pra você, ó, cabeçada maravilhosa do Alexandro Um passe do Alex Maranhão na cobrança de escanteio Alexandro empata no Santa Cruz, um pro Botafogo 22 22 22 22 23 24 23 22 23 24